E um rapaz de 20 anos que estava foragido da justiça foi preso na tarde de hoje durante a operação Escudo Leste em Frenocêncio no Vale do Rio Doce. Na ação, materiais ilegais foram apreendidos. A prisão do homem foi realizada pela Polícia Militar e equipes do GER, grupamento especializado de recobrimento da cidade de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, contra o jovem havia dois mandados de prisão. De acordo com a polícia, quando o jovem viu as equipes, ele saiu da casa onde estava e pulou várias residências. Mas a fuga teve fim quando uma telha quebrou e ele caiu dentro de outro imóvel onde foi preso. Ainda durante a fuga frustrada, alguns materiais relacionados ao tráfico de drogas foram apreendidos. O homem, que estava foragido desde o ano passado, foi trazido para a delegacia de governador Valadares. Esse indivíduo estava com um entorpecente, uma arma de fogo dentro da casa dele. Quando ele percebeu a presença policial, ele dispensou essa bolsa com esses materiais dentro da própria residência e iniciou a evasão. Com o apoio de toda a equipe, foi possível recuperar o material e capturar o indivíduo que estava tentando evadir. Foram apreendidos um revólver carregado com seis munições, 157 pedras de craque e dois pinos de cocaína. A polícia disse que o rapaz é de Teófilo Ottoni, no Vale do Mucuri. Ele está na cidade de Freio Inocenso, justamente tentando evadir das operações que estão sendo realizadas na cidade de Teófilo Ottoni. A polícia afirma que a Operação Escudo Leste vai continuar. Tivemos algumas ocorrências que estão sendo registradas e vamos continuar enquanto a operação estiver no seu período de duração.